Eu gostaria de colocar algumas questões para que nós pudéssemos aqui ter alguns esclarecimentos e o presidente pudesse fazer comentários sobre algumas questões que a gente pretende colocar aqui. Uma delas é que os Institutos de Defesa do Consumidor, eles estão contestando pesquisa realizada pela Anatel que mostra o grau de satisfação dos clientes dos serviços de telecomunicação em nosso país. E a Proteste, que é uma instituição que acompanha essas situações, ela questiona a metodologia da pesquisa realizada, uma vez que não condiz com a realidade dado ao alto grau de insatisfação que a sociedade do Brasil inteiro demonstra em relação aos serviços de telecomunicações no país. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essas pesquisas, porque o serviço de telecomunicação, ela puxa o ranking de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Essa nota foi divulgada pela Anatel semana passada, que segundo os estudos técnicos realizados pela Anatel, a empresa não teria feito esse tipo de fraude. Bom, em relação à questão da pesquisa de satisfação usuária, é muito importante entender o seguinte, embora todos os indicadores de avaliação de satisfação estão em uma casa dos 70%, 60%, mas veja só, nós temos 30% ainda insatisfeito. Se você pegar o índice de reclamação que eram feitos, por exemplo, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, contas e telefonias davam, dá 300 mil pessoas ao ano. Só que só na Anatel, de ligações no nosso call center, nós temos 30 mil dia, o que dá 360 mil ligações mês, o que dá 6 milhões de reclamações do usuário no call center da Anatel. Então, eu acho que a pesquisa de satisfação, embora isso é como pesquisa eleitoral, as pessoas que questionam a metodologia, a Anatel fez uma licitação, contratou uma empresa que fez sondagem no Brasil inteiro. É evidentemente que um órgão ou outro pode discordar da forma que é feita coletar a pesquisa, mas nós fizemos questões, questão de inclusive divulgar a metodologia em todas as audiências que foram feitas, Recife, São Paulo e Brasília, colocar a metodologia à disposição. Inclusive, está aberto a mais órgãos que queiram acompanhar isso. É muito difícil nós entendermos essa questão, até porque, se nós pensarmos que cerca de 20%, de 15% a 20% estão insatisfeitos com o serviço, isso dá um volume de 15 a 20 milhões de pessoas. É um volume enorme. se comparar com as reclamações no próprio sistema de defesa do consumidor, que é 300 mil, ainda é baixo. Mas no calcente da Anatel, são 7 milhões de ligação ao ano. Nós sabemos exatamente onde estão os problemas do serviço. Nós, inclusive, 40% das reclamações é com relação à cobrança. Então, a Anatel tem acompanhado concretamente todos esses dados, inclusive analisando essas informações na restauração interna, a criação dessa superintendência em relação com os consumidores, no sentido de dar efetividade para os regulamentos da agência. As multas é o sistema que a Anatel usa de regulamentação, mas nós podemos tomar outras medidas, como nós tomamos em relação ao Speed em São Paulo, quando parou a venda na telefônica, como nós paralisamos as vendas em 18 de junho, que não tem nada a ver com a multa, é uma punição às empresas, como também determinamos a ligação de gratuidade dos orelhões, quando achávamos que os orelhões estavam em péssima qualidade de conservação. Quer dizer, a agência tem a multa como um grande princípio, que é o princípio de todas as agências, a aplicação de multas. Mas também temos outros instrumentos que nós podemos fazer. E em relação agora à medição da banda larga, nós queremos divulgar o ranking das empresas mais reclamadas por Estado, porque aí dá uma visão mais clara para o consumidor de qual é a empresa que está melhor ranqueada, qual é a empresa que está melhor atendendo o consumidor, porque eu acho que o mais importante é expor essas questões. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a pesquisa é um dado preocupante. Ao contrário, achar que 15%, 20% dos usuários estão insatisfeitos com o serviço, isso dá um número hoje de 380 milhões que nós temos de serviços ativos, isso dá próximo de 30 milhões de usuários que estariam reclamando, evidente que pode ser o mesmo usuário reclamando o mesmo serviço, porque ele tem todos os serviços, mas evidentemente que é uma preocupação da agência em relação a isso. E as multas é o que a Anatel tem de instrumento, mas nós temos outros instrumentos que nós podemos utilizar a qualquer hora. As multas, as empresas recorrem indefinidamente e nunca pagam? Não, veja só, aí que está. Nós temos um relatório de 2012, onde as multas, a Anatel, desde o surgimento dela, aplicou o próximo de 2,5 bilhões de multa. Foram arrecadados 500 milhões. 1 bilhão está suspenso judicialmente, mas quem lida no mercado empresarial sabe, para que eu suspenda uma multa aplicada, eu tenho que depositar o dinheiro. O judiciário não aceita que você recorra de uma multa sem fazer o depósito. E isso, esse valor é provisionado no balanço, é obrigatório o provisionamento no balanço, até porque a CVM exige, e isso vai bater lá na distribuição de dividendos aos acionistas. Eu acho que as multas, nós temos que entender, existe uma regra no Brasil que todo mundo pode recorrer, a lei de processo administrativo, qualquer cidadão pode recorrer de uma multa aplicada, as empresas também recorrem, qualquer empresa pode recorrer de multa do fisco, de multa de outras agências. O que nós achamos é de dizer que as empresas não são prejudicadas com multas, não é uma verdade. As empresas não têm como, depois de lavada a multa, julgado no conselho diretor, transitado em julgado, só se o judiciário dizer que aquela multa é ilegal, ou que a multa não paga. Mas, no geral, a Anatel ganha 90% desses processos judiciais. A fiscalização, o ano passado, apontou que poderia haver indícios de que a TIM estaria derrubando ligações de propósito. Foi feito todo um trabalho, dando também o contraditório para a empresa, e foi tudo isso feito pela fiscalização da agência, não envolveu nem o conselho diretor, é importante dizer isso, com técnicos da agência, engenheiros. Eles fizeram todo um trabalho de levantamento das redes, do sistema de bilhetagem, e nós verificamos que há um índice muito grande de queda nas ligações, então nós aplicamos uma multa de 9,5 milhões a TIM, mas, evidentemente, que o relatório da fiscalização técnica concluiu de que não é possível afirmar que a TIM faça derrubada de propósito, que seria muito difícil caso a TIM fizesse isso, porque isso seria fraude. Então, nós chegamos a essa conclusão através dos regulamentos técnicos e dos próprios técnicos da agência e engenheiros que fizeram esse acompanhamento do sistema de bilhetagem, mas nós fizemos uma multa a TIM por conta da qualidade dos serviços, que nós entendemos que deixou a desejar, e a multa foi de 9,5 milhões de reais.